Tá, mas aí você vai me perguntar, por que fazer isso, Williamson? Por que? Ora, eu recebo dessa tabela dos juros culposos. Se você investisse R$250 por mês durante 20 anos pela poupança, você conseguiria viver. Agora, com a minha ajuda, através da bolsa de valores, tentando bolsa de 14% ao mês, mas, quizá 3% ao mês, você consegue de R$1,5 milhão a R$10 milhões. Olha a diferença, enquanto a poupança vai conseguir vencer em R$100 mil, já com o investimento mais sofisticado, você consegue uma diferença imensa, de muita diferença, muita mesmo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho